Boas tardes. Hoje vou falar do Ben 16. Já fez um ano que ele se resignou de ser do ministério de Pedro, de São Pedro e do qual muita gente, não sei, tem leve impressão que muita gente não gostou dele, não é? Não sei por causa, talvez, da sua interação. O Francisco tem mais uma interação mais livre, mais espontânea. Mas, de qualquer maneira, ele fez tanta coisa. Às vezes há tanta comparação aí ridícula entre o Papa Francisco e o Ben 16. Eu acho que é injusto. De qualquer maneira, a gente, para conhecer bem o Ben 16, o pontificado de 8 anos que ele serveu à igreja, temos que conhecer também a sua biografia. Portanto, ele nasceu na Alemanha e ele teve que ser forçado depois, nos seus anos de juventude, de 18, 19, teve que ser forçadamente servir o exército nazi. Muita gente teve aí, ficou admirada. O Papa foi, quando era novo, era a favor de Hitler. Não. Ele foi forçado a ir para o exército. Tanto é que ele foi sempre contra e de tal maneira que ele depois desistou. e correu o risco de ser fuzilado por causa disso. Entretanto, depois foi capturado por aliados e permaneceu como prisioneiro de guerra por algum tempo. Portanto, ele viveu aqueles arros da guerra, da Segunda Guerra Mundial. e depois foi para os seminários e ele teve sempre uma paixão imensa pela teologia. E quando vi os discursos dele vivia-se mesmo a riqueza de como ele escrevia acerca de vários assuntos do mundo e da igreja e a nível espiritual. porque ele como era tanto expert que ele foi professor de vários universidades. E foi também um grande assessor contribuiu imenso para o Conselho Vaticano II para a resolução de documentos e de debates. Contribui imenso. E também depois ele foi nomeado pelo João Paulo II como o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Isto é. É um quark que é como se fosse o número 2 a seguir ao Papa. O Papa está aí em cima. Ele é como se fosse o número 2. Portanto, ele era um gênio. Às vezes o Papa Francisco tem um outro estilo de falar. Acho que espalha mais tem um maior alcance o modo das pessoas cativa mais as pessoas mas também dá aquela hipótese de poder das pessoas poderem distorcer aquilo que ele diz. Enquanto que o Ben XVI tem uma terminologia mais específica e teológica já dá menos para distorcer. Portanto, a mensagem era muito mais clara muito mais concisa do que o Papa Francisco faz. mas, de qualquer maneira, são vestidos diferentes e a gente tem que... e ambos são agradáveis e são bons. As pessoas criticavam por causa do modo de falar do Ben XVI às vezes o modo dele às vezes ou ficava mal nas fotografias ou ficava assim com umas casas meio estrombólicas. A gente foi à pesquisa no Google às vezes vão ver isso mesmo. E, portanto, as pessoas ficavam um bocadinho meias distanciadas do Ben XVI não sei. Mas foi eu falando por mim e foi o o primeiro Papa do qual ia seguir mais que ia seguir mais as suas homenias as suas viagens portanto foi e gostei imenso de poder presenciar de mais perto o seu pontificado. depois ele durante o tempo de eu sei se um pontifico ele combateu o relativismo que há agora muito muito está muito presente na sociedade. Tudo é relativo e ele lutou contra isso. Ele lutou contra também o abuso dos menores por parte do Clare. Enfatizou a importância da Eucharistia da adoração ao Sacramente. do Diago Interreligioso e também do Ambiente. A gente também somos chamados a respeitar aquilo que Deus criou. Portanto é sempre importante a gente fazer a reciclagem ainda deitar fora o caraísse para o chão e isso tudo. Porque estamos a defender aquilo que Deus criou. Temos responsabilidade sobre isso. E depois tanto é que o Vatican depois em 2007 instalou uns painéis celulares para ser uma cidade mais verde a favor do ambiente. Depois houve aquela ocasião de fuga de informação interna por parte de Mauro Domo dele. Até depois ele foi para o tribunal dele. Mas depois o Papa Bentes perdoou e fez assim com que ele tivesse saída da presença. então também foi o Papa que pôs em prática aquilo que o Conselho Antecano II dizia em termos da nova evangelização. Temos que evangelizar os ambientes de estés. Eu fui primeiro a usar o Twitter. Vocês podem podem ver para quem tem Twitter podem pesquisar o arroba pontifex. ele é a conta oficial dos sumo pontifícios para quem quiser seguir. Tem sempre mensagens diárias e o Papa Francisco também tem utilizado bastante. E montes montes de gente tem seguido. Depois as visitas as viagens foram bastante de quantas. Foi a Nova York foi ao sítio onde estavam as torres gêmeas. Está lá muito muito dedicado às pessoas que morreram lá. foi ao campo de concentração nazi de Auschwitz. Foi lá rezar e para quem acompanhou essa viagem viu mesmo na cara dele o quanto as emoções que ele devia ter um mar de emoções por dentro dele. E depois também foi à África a Benin e foi à Terra Santa para enfim para mais o diálogo interreligioso com os dois. E foi à tola aquelas partes importantes ao muro das alimentações à igreja de Santo Sepulcro esteve naqueles sítios todos onde o mundo justo passou e foi bastante emocionante acompanhar essa viagem. depois o seu último dia eu por acaso assisti tudo ao último dia e confesso que fiquei emocionado com tudo aquilo que se passou ela sair dos seus apesões e ir para para o carro para ir depois para ir depois voar no alquéopter para ir depois para o Castelo Gandolfo que é a residência de verão dos papas e vi também nas caras das pessoas a emoção que elas sentiam portanto uma pena de que ele se tenha resignado e foi um acto meus amigos foi um acto de humildade. Ele pensou seriamente em o que fazer perante as suas as suas debilidades físicas seria seria bom ficar ficar sempre como papo seria bom deixar o quarto para outra pessoa que tenha mais energia e foi realmente a segunda opção que ele achou melhor e realmente revela nisso já nessa nessa atitude já revela um acto bastante humilde e porque ele pensou primeiro em Deus e na igreja na pessoa em si e portanto e deixou o quarto para e deixou a promessa da obediência àquele que fosse o futuro Papa agora encontra-se num mosteiro dentro do Vaticano a rezar a rezar por moinho e por tu a rezar para a igreja a rezar porque às vezes as pessoas pensam que rezar não faz muita coisa o que interessa é mais a ação interessa a ação mas também interessa o rezar o rezar também tem muitas graças espirituais que que nos beneficia bastante portanto este foi o seu o seu pontificado foi oito anos foi curtinho mas mas contribuiu bastante bastante para a igreja e eu só o que eu acho injusto são também as comparações que tem com o Papa Francisco e tudo cada Papa é diferente cada um tem seu estilo e cada um tem parece que o Espírito Santo põe os Papas nos tempos certos e portanto às vezes é preciso um estilo de frente para as coisas que estão acontecendo no mundo e pronto espero que tenham gostado e espero que continuem a acompanhá-lo este atual Papa que ele tem feito bastantes mudanças na igreja tem mudado bastante a vida e com ainda a minha estou aqui com este bloco graças a eu graças a Deus ok até para a semana se deixe quiser